Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Sindicato dos Bancários de Camacuã promoverá na quarta-feira, 27 de setembro, a partir das 19h, uma palestra com o Milton Fagundes, assessor jurídico da FETRAF do Rio Grande do Sul e do Sindicato dos Bancários de Camacuã, para debater os impactos da reforma trabalhista nas relações de trabalho. O encontro será realizado na Associação dos Funcionários do Banrisul, localizado na rua Forni Beco Ribeiro, bairro Carvalho Bastos, em Camacuã.